Estimados, buenas noches, nós já vamos começar aqui, eu tô arrumando as últimas coisinhas, mas em três ou quatro minutinhos a gente começa, mas o Michael aqui, que eu queria já agradecer a presença uma vez mais, o Michael, nosso secretário-geral aqui do IELA, já abriu a sala para a gente não perder tempo e não ter dúvidas que hoje nós estaríamos aqui para cumprir com essa deliciosa tarefa de discutir criticamente o Brasil. Já vamos começar dois minutinhos, a gente já começa aí. Bueno, então, prazer tê-los aqui conosco nessa segunda aula sobre, na verdade, a primeira, né? A primeira do conteúdo programático. A primeira foi, a anterior, foi uma apresentação. Quero agradecer a presença de todos vocês, o empenho, o interesse, sobretudo, e o apoio a esse trabalho que nós estamos fazendo no Instituto de Estudos Latinoamericanos, mais um dos projetos do IELA, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E esse é um projeto, né? O que ler para entender o Brasil, é um projeto que é um trabalho imenso, é um trabalho gigantesco. Quando a gente estuda, quando eu dei aquele curso, o que ler para entender a América Latina, a insuficiência é notória, porque a despeito de estar estudando a América Latina, desde que eu estava nos bancos escolares aqui na Federal de Santa Catarina, quando nós criamos um movimento de estudo sobre a América Latina, que depois ficou com os professores e, naturalmente, liquidaram com o projeto. Eu e mais dois amigos, Antônio Macedo e João Carlos Torres, fizemos uma espécie de uma cátedra latino-americana, em que nós fizemos eventos. Então, a despeito de estar estudando, portanto, há 40 anos a América Latina, a gente sabe que a tarefa é hercúlea e é uma tarefa inalcançável, para absorver todo o conhecimento, porque a América Latina é a América Latina, é a América do Sul, é o Caribe, é a América Central, é muita coisa, muita coisa inalcançável. Quando a gente se mergulha sobre o que ler para entender o Brasil, o esforço é igualmente gigante, igualmente gigantesco, mas a gente tem a pretensão de que, como a gente está aqui, a gente conhece mais, a gente estuda, ou até vai convivendo com hipóteses, etc., e exatamente aí mora o perigo, porque nós supomos que, por estar ouvindo o tempo inteiro, sabemos algo sobre o Brasil. E tem sido uma descoberta, não só de autores, mas de perspectiva, e de um profundo mergulho na história nacional, para entender o presente, para ver o que nós podemos fazer no futuro. E realmente é uma tarefa gigantesca, não é uma tarefa fácil. Eu fico pensando no Marx. O Marx tinha um profundo conhecimento da França, da história francesa, porque ele supunha que o socialismo francês, e de fato era um dos pilares, digamos assim, do edifício teórico de Marx, da doutrina de Marx, é precisamente o fato de que ele estudou muito o socialismo francês. Mas para estudar o socialismo francês e compreendê-lo, e entender a comuna, etc., e tudo mais, ele tinha um estudo completo da sociedade francesa. E nós precisamos avançar nessa direção. Tem um estudo completo do Brasil, se quisermos fazer política aqui, e se quisermos pensar na Revolução Brasileira, que, ao fim e ao cabo, é a tarefa política e intelectual mais importante de todos nós. Eu quero começar essa aula primeiro fazendo um agradecimento, naturalmente, ao Maicon, que está aqui conosco mais uma vez. Nós vamos discutir algumas perguntas, que vocês já deixaram da aula anterior, que já me acompanhou no curso sobre o que ler para entender a América Latina. Está aqui, a gente está discutindo sempre. informar a vocês que só na semana que vem, em dez dias, nós vamos enviar aquele questionário. Eu vou sentar finalmente com o Maicon agora, semana que vem, para ultimar os detalhes, etc. e aí nós vamos mandar pela plataforma Moodle para você. Eu vou indicar lá no grupo do Telegram, nós vamos mandar na plataforma Moodle, porque no grupo do Telegram tem 700, e nós somos mais de 2.100 inscritos, de tal maneira que tenho que mandar por lá. E nos agradecimentos aqui, eu queria agradecer precisamente o pessoal que se empenhou lá no canal do Telegram, mais concretamente a Loma, lá do Rio de Janeiro, de Niterói, mais precisamente, que criou e discutiu essa possibilidade, alimentou, quero agradecer especialmente a ela, ao Sombra, que também se encarregou, e também a Rosimar, que fez um conjunto de, fez um mapa, né, dos autores, já tinha feito sobre a América Latina, queria agradecer então aos três por esse apoio, mesmo à distância, muito obrigado. E todos os demais que estão de maneira entusiasta, participando do grupo do Telegram, e acho muito importante registrar que também não está tendo nenhuma discussão besta daqueles grupos que a gente entra, mas uma discussão voltada para o objeto do nosso curso. Não é que não possa ter outras coisas, até pode, eu lembro que, não sei que postaram lá alguns livros, não lembro o que era, alguém postou com o melhor das intenções, eu fiz um reparo, e as pessoas me diziam, ah, vou retirar, não, não há propriamente uma censura, há uma orientação, entendeu? Há uma orientação, então, a gente quer manter essa orientação, o foco no Brasil, e deixar todas as demais questões de fora. E aí eu queria então começar aqui, respondendo as perguntas que vocês, generosamente, enviaram na aula anterior, queria então que o Michael já fosse subindo essas perguntas. A primeira é do Felipe Borges Cunha, que é, é correto afirmar que o Brasil não teve uma revolução burguesa? Ficamos presos no limbo do mercantilismo, entre o feudalismo e o capitalismo? Felipe Borges Cunha, a tua pergunta, ela tem um suposto, é quase, eu entendo a natureza dela, creio que você tem uma inclinação crítica óbvia, como a faz, mas isso me implica dizer o seguinte, os países dependentes, os países periféricos, os países da periferia capitalista, eles são produto da revolução burguesa, que ocorre nos países centrais e na Europa, segundo a concepção dominante. E é a concepção em geral, a concepção marxista. E, portanto, nós não repetimos a chamada via clássica do desenvolvimento capitalista, cuja maior expressão, naturalmente, é a Inglaterra do século XIX, do século XVIII e do século XIX. Isso que a gente reconhece de maneira muito genérica como a revolução industrial. Então, aquela é a via clássica, como na França, as revoluções burguesas na Europa. Nós, na periferia capitalista, no mesmo momento que está se criando as revoluções burguesas lá, está sendo definida a nossa sorte aqui. É um todo que está se movendo, é o sistema capitalista que está se movendo. Num livro genial, que eu já recomendei para vocês, que é o livro do André Gunder Frank, que eu não vou achar aqui, porque isso aqui está um verdadeiro caos. Eu me rendo, eu reconheço a minha impotência já aqui desse caos que eu produzi, contra eu próprio. Então, naquele livro Reorient, o André Gunder Frank tem uma nova concepção de história, não eurocêntrica, que observa o desenvolvimento do todo, e sobretudo a presença da China do século XIV ao século XVIII, uma presença gigantesca, que em geral nós ignoramos. Mas a tese, o Felipe Borges, é que não há uma repetição da via clássica. Portanto, naturalmente, aqui nós vamos ter uma transformação de caráter surgênito, que não pode ter aquele esquema como reprodução. E aquele esquema é não só a revolução burguesa clássica, como o mercantilismo e o feudalismo. O mercantilismo, nós não sofremos o mercantilismo, nós não tivemos o feudalismo e nós não tivemos uma revolução burguesa. Nós sofremos três séculos de colonialismo e, a partir de 1825, então tivemos, no caso brasileiro, de 1822, a independência do Brasil. E nós vamos tratar hoje, em parte, isso. Isso dá uma transformação que o Rui Mauro chamava de sui generis, na dialética da dependência. É a originalidade do desenvolvimento capitalista na periferia do sistema, na periferia latino-americana do sistema capitalista em escala mundial. E esse caráter inédito, esse caráter sui generis, ele implica em desafios teóricos o primeiro a descartar esses conceitos, essa expressão, revolução burguesa, mercantilismo e feudalismo. Nós nunca tivemos um feudalismo aqui. Eu sei que tem um debate, escuta, América Latina, feudalismo, isso tudo está superado. Eu digo para vocês não perder tempo com isso. Não é que devo ignorar esse debate. Ele é uma ou duas coisas, mas já sai disso, porque os desafios são de outra ordem. Inclusive para quem é historiador e quem não quer discutir questões da Revolução Brasileira, mas exclusivamente questões de história. E nós ficamos aqui não presos no limbo do mercantilismo entre feudalismo e capitalismo. Nós nunca tivemos o mercantilismo, Felipe Borges Cunha. E há um livro que é o livro do Elie Hecker, que é a época mercantilista, que é um livro extraordinário que eu recomendo para todos vocês. Eu tenho uma versão espanhol do Fondo de Cultura, que é esse livro aqui, A Época Mercantilista, A História da Organização das Ideias Econômicas desde o final da década de média até a sociedade liberal. É um excelente livro. Hecker não é, nem de longe, um marxista. Andou depois trabalhando como sueco, que é a teoria das chamadas vantagens comparativas, que a gente liquida no debate sobre a economia, que é uma apologia da direita, mas ele trabalhou muito isso. E é muito bom esse livro para ter uma ideia do que é o que a gente chama de mercantilismo, esta época mercantilista. Também tem uma armadilha aí, viu, Felipe Borges Cunha, que é assumir isso como o mercantilismo, o feudalismo, o capitalismo. Isso tudo tem que ser submetido a uma criteriosa revisão. Essa revisão que o André Gunder Frank fez no livro Reoriente, que eu tinha separado, mas que eu já perdi por aqui e não sei nem onde está mais. Ah, está aqui. Está aqui. Esse livro que eu já recomendei, que é esse livro aqui. Eu tenho uma versão em espanhol e que me parece muito importante que vocês tenham essa noção da economia global, precisamente, Felipe, para tocar nesse tema de mercantilismo, feudalismo e capitalismo. Aqui na América Latina, você sabe que nós já éramos fruto da expansão capitalista, da expansão do capital comercial do século XVI, Portugal, Espanha, sobretudo, dos impérios português e espanhol, e que cria aqui relações de tipo muito clara, como mostrou o Sérgio Bagu em Economia da Sociedade Colonial. É um livro extraordinário, de 1949, e ele faz uma comparação entre a Argentina e o Brasil que liquida com a ideia de feudalismo. Então, nós não tivemos feudalismo, nós nunca tivemos um mercantilismo e nós, eu arriscaria a dizer, desde o princípio aqui, começaram a se estabelecer relações capitalistas de produção sob o invólucro do colonialismo e, a partir de 1822, então, já como país independente e um país, no caso brasileiro, de uma economia escravocrata, de base escravocrata, mas uma sociedade já de tipo capitalista. Então, eu diria que nós não ficamos nesse limbo. Inclusive, por último, Felipe, a ideia de que nós ficamos num limbo, embora eu sei que é uma força de expressão tua, ela é uma indeterminação e o trabalho teórico precisa, o objetivo do trabalho teórico é precisamente liquidar com o limbo. O limbo é o interregno, mas ele é uma indeterminação. Então, nós temos que começar aí, nós tivemos três séculos de colonialismo, depois um país independente e um país dependente, subdesenvolvido na periferia. Então, eu diria que não é correto. Nós tivemos uma revolução burguesa aos modos clássicos? Não, jamais. Mas nós tivemos as nossas transformações de caráter burguês. Adiante, meu caro. Maico, a segunda. Luiz Felipe Domingos. Quais seriam os fatores que levam à hegemonia da interpretação liberal da história no Brasil, tanto pelo lado cosmopolita, quanto pelo lado pretensamente nacionalista? Bom, Luiz Felipe Domingos. Bom, isso aqui, Luiz Felipe, primeiro afirmar que a interpretação liberal é amplamente dominante. Isso é muito importante. Isso é uma sacada importante tua. A concepção é liberal, hegemonicamente liberal. Toneladas de livros com a concepção liberal da interpretação da história do Brasil. A história, digamos assim, cosmopolita, ela precisamente tenta anular esse caráter sui generis, essa especificidade nacional, que é uma especificidade nossa aqui no Brasil, mas é argentina, é guatemalteca, é mexicana, é cubana. Cada um é um. E há uma diversidade, vou mencionar algumas coisas aqui, muito grande, Luiz Felipe, muito grande. E eu diria que, no que você está chamando pretensamente nacionalista, é que nós não temos rigorosamente uma corrente nacionalista, tal como nós podemos ver uma esquerda nacional na Argentina, muito clara, ou uma historiografia com tremendo arraigo nacional, como nós temos no México. Nós não temos isso no Brasil. A historiografia no Brasil, eu vou mostrar aqui hoje, ela é uma historiografia, o debate historiográfico é um debate, digamos, dado as características próprias da sociedade brasileira, eu diria que é um debate recente. Se você julgar que na França se discute história na Inglaterra, não é? E mesmo nos Estados Unidos, dada a potência imperialista e a expansão imperialista, eles tiveram que fazer uma profunda interpretação histórica da sua sociedade para a fisidominação política. A historiografia brasileira hoje está em larga medida, como alertou Jacob Gorender na escravidão reabilitada, influenciada pela produção historiográfica dos Estados Unidos. É o figurino gringo que está mandando, depois do colapso do figurino francês. Então, nós não temos aqui o que teria que ter, Luiz Felipe, que era o que a gente vai tentar fazer aqui nesse longo curso, um profundo revisionismo histórico, que é a função de todos nós. Como eu disse na primeira aula, eu quero fazer aqui um revisionismo histórico. Quando a gente fala em revisionismo, isso na tradição marxista sempre soa como a ideia de uma traição, mas não é a ideia de uma traição. Aqui é precisamente o fato de que nós temos que fazer um revisionismo histórico, que é fazer uma revisão crítica da história, precisamente porque as correntes historiográficas, elas não são de natureza crítica, elas não são dominantes. E agora tem um problema ainda mais grave que eu já anunciei lá no começo. A intelectualidade brasileira ela é acadêmica e, portanto, ela é universitária. Nós não temos uma quantidade de gente fora da universidade, como tem na Argentina, como tem no México, que são intelectuais sem nunca ter pisado na universidade. Ou, inclusive, intelectuais que depois foram já consagrados pela opinião pública, como intelectuais públicos, foram emprestar seu prestígio para a universidade. Percebe? Deixa eu ver se eu estou aqui com um probleminha. Não, está tudo certo. Então, veja que nós não temos aqui um nacionalismo revisionista ou uma escola da esquerda nacionalista dedicada a fazer um revisionismo histórico, que é o que eu convoco a todos vocês para que façamos juntos um profundo revisionismo histórico, claro, desde uma visão marxista. Então, Luiz Felipe, é isso que eu teria para te dizer. Agora, essa hegemonia liberal é a expressão da dominação classista, em que as universidades brasileiras corroboram cotidianamente. A produção historiográfica da universidade brasileira é, mais amplamente, 90%, é uma historiografia dedicada a questões secundárias e, sobretudo, é uma consagração da interpretação liberal entre nós. Os trabalhos críticos, cada vez mais, são joias raras. Daí a razão de a gente ter um mergulho profundo. A outra, Maicon. A Janete Graulau Santiago. Ele nacionalismo revolucionário está historicamente condicionado. Olha, está em espanhol aqui. Olha que bom isso aqui. O nacionalismo revolucionário está historicamente condicionado em Brasil a ser o produto de forças sociais que necessariamente incluem instituições militares. Janete, não somente no Brasil. Em toda a América Latina, o nacionalismo revolucionário tem um encontro marcado com os militares. Em vários países latino-americanos, basta ver a emergência de Hugo Chávez, basta ver na Venezuela, basta ver Velasco Alvarado no Peru, basta ver Omar Torrijos no Paramá, basta ver Lázaro Cárdenas no México para dar os exemplos mais eloquentes e tantos outros que o nacionalismo revolucionário tem um encontro com os militares. Agora, você pergunta se historicamente condicionado a Brasil ser um produto das forças sociais que necessariamente incluem instituições militares? Não. O nacionalismo revolucionário é uma força que só pode se afirmar como tal a partir da força popular, da força do povo. Os militares, nós vamos ter que tratar deles. E o nacionalismo revolucionário no Brasil, leitor raiz, aí tem um capítulo especial que nós vamos tratar lá no final, que é sobre os militares no Brasil. Eu tenho acumulado muita leitura nessa direção lentamente, vai ser uma das últimas aulas. Aí eu quero responder essa questão aí, Janete, que é verificar por que nós somos obrigados a pensar esse tema isso que você tematiza aqui, porque as forças armadas no Brasil hoje são majoritariamente dominadas por um ultraliberalismo a serviço dos Estados Unidos, da qual está o vice-presidente Mourão, acaba de ser eleito senador por Rio Grande do Sul, todo o Estado maior e o vice-presidente Bolsonaro, que é o Braga. Mas todo o generalato, os oito mil militares no governo, isso é um fenômeno que nós não podemos mais desconhecer. Então, a história, em lugar de estar discutindo questiúnculas importadas dos Estados Unidos, tem que se dedicar a esse tema se ela quiser manter a universidade aberta, com alguma vitalidade. Eu não sei se te respondo plenamente, Janete, mas já estou te antecipando que um tema no final do curso vai ser o tema dos militares, não como o Nelson Werneck fez, o Nelson Werneck Soudrej, escreveu um livro que é História Militar do Brasil e nem como fez também História Militar do Brasil do Barroso, o nacionalista que foi de direita e escreveu coisas muito ruins, coisas muito boas. Vamos fazer uma reflexão, não só sobre o tenentismo, mas uma avaliação geral para ver como nós chegamos aqui. em todos os países é definitivo, não é só, digamos, um privilégio ou um problema brasileiro, é um problema latino-americano, em todos os países. E nós vamos voltar a conversar. Valeu, Janete. Muito obrigado pela pergunta. Qual é a outra, Maicon? A Rosimar, a Aparecida Gonçalves, a produção teórica feita por mulheres é de pouca qualidade, por isso não indicou? Não há produção teórica feita por mulheres? Ah, eu vi essa pergunta lá no chat, lá no Moodle, né? E eu fiquei absolutamente surpreendida com essa pergunta da Rosimar, porque eu acho que eu a conheço, a conheço, eu sei quem ela é, mas eu acho que eu a conheço. Essa é uma pergunta de extração identitária. Eu fiquei atônito, eu fiquei pasmo com a pergunta. Por quê? Porque isso, para mim, não tem a menor importância. Já vou dizer claro aqui. Não tem importância, para mim, se o historiador é negro, se ele é gay, se ele é branco, se ele nasceu em Pernambuco ou no Rio Grande do Sul, se é mulher ou se é homem. Mas eu quero avançar nisso. A primeira questão é essa. E essa pergunta supõe já uma dúvida. Percebe? Supõe uma dúvida. Ô, Nio, escuta, para aqueles que sabem que a nossa sociedade tem um caráter patriarcal, é óbvio que as mulheres só começaram a entrar na escrita, no voto e na academia tardiamente. Por isso que eu fiquei pasmo, Rosimar. Fiquei pasmo com a pergunta. Porque ela é uma pergunta de extração identitária. e o debate que rolou lá, que eu vi, eu não pude nem entrar porque eu fiquei doente e falava várias coisas, é a extração identitária se não tem a menor importância. Mas era muito melhor se vocês tivessem colocado lá. Olha, Nildo, tem que estudar tal mulher. Por exemplo, Emília Viotti da Costa, que eu vou citar aqui hoje porque tem texto dela que eu quero criticar. Entendeu? Nildo, não pode esquecer Emília Viotti da Costa, por exemplo. Só para dar um exemplo. Isso é mais positivo do que com esse tipo de pergunta. Então, obviamente que não fiquei indignado, mas eu fiquei espantado com a Rosimar fazer uma pergunta de caráter identitário. E outras lá, Nildo, alguém diz assim, a Lélia Gonçalves, o que a Lélia Gonçalves escreveu forte sobre o Brasil? Nada. Ela trabalhou temas relativos ao negro no Brasil e entrou mais por um vial feminista e um feminismo afro-latino-americano. Eu não comprei o livro, eu fui na livraria e fiquei lendo lá uma hora aquele livro para dar por cima. Francamente, não há uma contribuição notável aí. Não há. Eu digo categoricamente. E eu tenho que dizer com honestidade. Percebe? Eu não entro no modismo. Eu já disse lá atrás. Eu, quando venho um livro assim, que é da moda, eu coloco no freezer. Depois de três ou quatro anos eu vou ver se vale a pena ler. Comprei muito livro aqui, que não valia a pena. Agora já estou vacinado. Então, eu que desafio vocês. Eu quero inverter aqui, Rosimar, e todos que participaram do debate lá, que vocês digam quais são as ausências. Eu vou tocar aqui algumas historiadoras. E tem contribuição acadêmica de historiadores, algumas poucas relevantes, outras essa onda que está por aí, história das mentalidades, história das mulheres. Isso não vai ficar nada. Não vai ficar nada. É triste dizer. Isso aí teria um capítulo à parte para a gente discutir. E eu digo aqui com a clareza que eu sempre me dirigi a vocês e vou continuar fazendo. Nós estamos aqui com quase 150, segundo me informa o Maico, queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. e desafio vocês a dizer, olha, Nilton, na tua bibliografia, aí você está esquecendo tal figura. Por exemplo, a Emília Viotti da Costa. Por quê? Porque ela tem uma historiografia de tal tipo, ela tratou a crítica, a historiografia, e embora ela seja da Universidade de São Paulo, é uma historiadora que deve ser lida, porque ela tem uma contribuição no tema da independência, que eu vou até mencionar hoje. Percebe? Obrigado de todas as formas, obrigado por todas as perguntas. e quero dizer, eu bato duro assim, não tem conversa comigo, nem pessoal, nem público, nem lugar nenhum, mas todas as perguntas são bem-vindas, ninguém tem que, ah, eu é censura, nhenhenhen, isso aí não tem, vamos lá, perguntas são perguntas, todas as perguntas eu tomo elas com a seriedade que elas merecem, são perguntas de alunos, são perguntas de gente que não está aqui também na condição de alunos, são alunos que participam, que têm vida profissional, a Rosemar é formada, doutora, e outros tantos que não são doutor, que não são, tem bancário, tem tudo aqui, aqui tem de tudo, dois mil e poucos alunos, quase dois mil e duzentos alunos, quer dizer, é muita gente, né, e toda pergunta é absolutamente legítima, inclusive essa da Rosemar. Vamos lá, deu, Maico? Te agradeço aí, Maico. Olha, nós já estamos com o Maico, me informa com 167, então agora vai começar a aula, passado meia hora, vai começar a aula, espero terminar em uma hora, uma hora e meia, espero, não sei se consigo, vocês sabem que os bolivarianos, quando pegam a palavra, e esse é um conto interminável, e essa aula, meus caros, é o seguinte, ela está destinada a criar esse curso, começou a aula, essa aula começou agora, deixa eu até tirar isso aqui, porque está ficando quente, o assunto vai esquentando, está meio frio aqui no sul, esse outubro absurdo, que ainda temos frio, olha só, nós estamos fazendo esse curso para ajudar aqui você, e eu aqui, elaboremos, uma teoria do Brasil, nós temos que ter uma teoria do Brasil, por quê? Porque é o substrato da revolução brasileira, isso é a advertência inicial, nós precisamos ter uma teoria do Brasil, e como nós estamos submetidos a muita quinquilharia, o roteiro se perde toda hora, você está indo num roteiro como esse aqui, daqui um pouco vem, vou dar um exemplo de roteiro que se perde, que eu recebi, essa, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu vi essa semana, veja, eu vou fazer a crítica, isso aqui não quer dizer, olha, tem que matar os caras, mas tem uma coisa chamada Instituto Conhecimento Liberta, que é do Eduardo Moreira, eu vejo ele promover essas coisas, então, eu me escrevi, eu me meto em tudo que tem a ver com o Brasil, e me escrevo em coisas, sites de direita, de esquerda, de católicos, de protestantes, de ateus, eu vou em tudo para ver o que está acontecendo, e eu recebi aqui, precisamente hoje, dia 5 do 10, por isso que eu vou mencionar aqui, um curso desse, que eles dizem, e vem aí, 13 livros para compreender o Brasil, olha, olhem que batalha das ideias, nós nos encontramos, esse curso vai ser dado por dois professores, vocês podem verificar lá, e vai ser gravado no auditório Paulo Freire, na sede do Instituto, que se chama Conhecimento Liberta, veja, e eu estou colocando aqui para mostrar qual é a batalha das ideias, e eu fui ver os livros, um é A Queda do Céu, outro é O Tratado dos Viventes, que é um livro mais ou menos famoso do Luiz Felipe Alencaço, um livro festejado, o livro Liberdade, do Luiz Gama, Os Sertões, Deuclides da Cunha, aí começa, Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, Macunaíma, de Mário de Andrade, Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, aí começa, Como o Racismo Criou o Brasil, Gessé Souza, é terrível, eu comprei, fui ler, percebe como é? Eu fui ler, é barra pesada, barra pesada, isso aí é brincadeira, e O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias, que já é um livro que tem valor, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, Conceição Evaristo, isso aqui, não é que eu desprestigia Conceição Evaristo aqui, para ser livro, para compreender o Brasil, não creio, Itamar Vieira, Torto Arado, Banzeiro Coto, Eliane Brum, aí é para morrer, mas, sobretudo, eu queria começar, porque um dos livros é Brasil, Mito Fundador, Sociedade Autoritária, de Marilena Schaui, e esse livro, é um livro, que nós podemos dizer assim, de história, e é tudo que não se deve fazer, sobre historiografia brasileira, esse é o drama, eu li esse livro, esse livro é um livro que eu comprei lá atrás, esse livro foi publicado em 96, e é um livro antinacional, antinacionalista, mas é, sobretudo, um livro de desprezo pela história, e aí vem o que eu quero chamar, que eu anotei aqui, nos meus esquemas, que eu mostro aqui para vocês, olha como é que é o meu esqueminha de aula aqui, para eu me disciplinar, que é uma conduta intelectual, e essa é a conduta intelectual, que nós não devemos ter, é essa a minha crítica, a esse livro da Marilena Schaui, e de tudo, de um monte de coisa que ela faz, ela se daria muito bem na universidade francesa, não tenho dúvida, então veja o seguinte, a conduta intelectual é uma espécie, ela assume duas funções terríveis que esse livro tem, um é o desprezo pela história, porque um livro que vai tratar, história do povo brasileiro, título, mito fundador e sociedade autoritária, mito fundador tinha que ter um mergulho profundo, eu diria, na linha da Marilena, que ela tivesse com a história brasileira, o cuidado que ela tem para estudar espinosa, percebe? Veja, não estou contra que ela escreva, pode escrever o que ela quiser, aquele que defende a liberdade de cátedra, de escrever o que quer, ele tem que aceitar, pelo menos que está sujeito à crítica, e daí a minha crítica impiedosa a esse livro, que faz duas coisas, um profundo desprezo pela história brasileira, mas não é pequeno, não, eu não vou dizer nem que é superficial, porque nem superficial é, é um desprezo olímpico pela história brasileira, não é só uma concepção eurocêntrica, porque há uma interpretação eurocêntrica da realidade brasileira, que ainda assim mergulha na realidade brasileira, e esse aqui foi um livro editado pela Fundação Editora Perseu Abramo, que estava dedicado mais ou menos, digamos assim, às massas, o que me traz mais preocupação ainda. E o outro é uma espécie de deboche da nossa história, eu vou dizer como é que é o debate da nossa história. Quando ela termina o livro, ela disse, olha, vai fazer uma discussão, que é um livro sobre o Brasil, e se há o que comemorar aqui no Brasil, o tema do Brasil independente, do Brasil fundado, se há o que comemorar, ela está baseada em uma teoria do autoritarismo, que é muito superficial, mas que todos os pianos pagam um tributo tremendo. Os pianos, como eu já mencionei no livro O Figurino Francês, ele está orientado pelo conceito de autoritário e o conceito de moderno. O autoritário, então, ele defende o democrático, e o atrasado, ele defende o moderno. Ele é cativo dessas oposições minárias. Então, ela se pergunta, percebe-se, portanto, que a inclusão econômica e a inclusão política de toda a população é afastada porque é julgada impossível para a governabilidade. O significado desse fatalismo econômico e político é óbvio. Igualdade econômica, justiça social e liberdade política estão descartadas. O que poderia ser mais adequado a uma sociedade como a nossa? Como se vê, não há o que comemorar. Esse deboche da história, além de pessimismo, é algo que torna a nossa história um objeto desprezível. E é um deboche ao mesmo tempo da nossa história, porque a nossa história está movida por grandes contradições de classe, por grandes antagonismos de classe, por uma luta tremenda, ainda que a interpretação sobre a nossa história não seja dominantemente marxista. E ainda que os estudos marxistas sobre a nossa história, existem alguns muito bons, outros médios, outros ruins. Mas nós temos uma historiografia. E eu quero dizer que essa concepção, essa conduta intelectual, eu anotei aqui, não pode ser nem o desprezo pela história, que é o que esse livro faz, e nem um certo deboche da nossa história. Não pode. Isso não pode. Então, a primeira advertência que eu queria fazer, a segunda, a primeira teoria do Brasil, a segunda, é que vocês nem desprezem a nossa história, nem debochem a nossa história. Portanto, não cabe aquela conduta que eu vi muito se pavoneando essa semana, que é xingar o povo brasileiro pelo voto. Percebe? Eu vi aquele, falando de história, aquele Eduardo Bueno gravar um vídeo escrachando o povo brasileiro. Olha que ele trabalha a maneira dele, superficialmente, uma história ideográfica, não orientada por uma interpretação marxista. Ele trabalha com o tema da história. E ele fez um vídeo horroroso, que eu não quero nem que vocês vão ver, nem dê views para ele lá, nem visualizem. Percebe como é que é? Que era um escracho ao povo brasileiro, ao Brasil, atacando esse tipo de conduta. A maioria votou, o Bolsonaro teve não sei quantos votos, o Brasil, esse pessoal não presta, o povo não presta. O que tem a ver uma coisa com outra? Parem! Se tiver alguém aqui que tem essa conduta de debochar da história, abandone essa conduta. Diante da perplexidade, reflexão. Diante da manifestação de vontade, interpretação crítica. diante do desalento, a praxis política, o estudo, 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 estudo e estudo. E depois disso, o estudo, estudo, estudo e estudo. Mas não o deboche e não o desprezo pela história. Então, estou dando um exemplo de uma professora da USP, estou dando um exemplo de um youtuber que escreveu 30 livros de história, a maneira dele. Mas veja, é o tipo da conduta que não pode ocorrer, mas tem milhares, se duvidar, milhões de visualizações educando as pessoas no deboche da história. O Brasil não dá certo, isso é Brasil, isso é mesmo assim. O sujeito não sabe nada sobre a história brasileira e fala como autoridade papal. Então, essa é uma advertência muito importante. A terceira advertência, já entrando mais na nossa matéria da independência, é o que eu chamo uma interpretação moralista da história. e também tem um quê de idealismo, um idealismo atávico. É a ideia que alguns dizem de que a história poderia ter sido diferente. Poderia ter sido diferente. Eu vi há pouco tempo um podcast, e eu digo o seguinte, eu assisti porque eu vinha de Joaçaba para Florianópolis, sozinho, então coloquei no meu celular e fiquei ouvindo um podcast. e era um podcast sobre a independência no Brasil. E um jornalista que está muito inspirado pela... Eu coloquei lá no grupo do Telegram pela Hannah Jones, que é uma jornalista do The New York Times, turbinada pelas fundações gringas, pelo Establish nos Estados Unidos, pela mídia, o The New York Times, que elaborou um projeto que é 1619, se eu não estou equivocado, e que deitou raízes aqui. E eu vi um podcast de algumas historiadoras e um jornalista falando sobre aquilo. E eu fiquei estarecido com o que eu ouvi. porque a ideia que eu quero recolher de lá é tudo muito impreciso, sem rigor, mas o que eu quero tirar de lá é o fato de que eles diziam que a independência brasileira e, sobretudo, eles estavam discutindo em alguma medida a proposta de reforma, o projeto que José Bonifácio de Andrade apresentou no dia em maio de 1824 na Constituinte, que um historiador disse que ele nem apresentou, um historiador se chama Inaê, não sei o quê, não guardo o nome dela, mas eu tenho de memória, assim, teria que buscar se houver necessidade. É a ideia de que a história poderia ter sido diferente. Veja, a história poderia ter sido diferente? Não. Uma interpretação marxista, é isso que me divide desses liberais, sejam de direita ou de esquerda, é a ideia de que tínhamos opção lá. E a opção, por exemplo, nesse caso, que estava discutindo as questões da escravidão e do racismo, porque a nossa independência aqui, ela conviveu não com a república, mas com o império e não com o trabalho livre assolariado, mas com a escravidão até maio de 1888, até as vésperas da proclamação da república. E ele disse, olha, podia ter sido diferente, não, não poderia ter sido diferente, como não foi diferente. Há que ter humildade e se curvar diante da história. Um juízo moral sobre a história não cabe. Ah, foi ruim. Ah, não teve independência. Teve a independência do Brasil? 7 de setembro é a data da independência brasileira. brasileira. Os baianos têm razão em reivindicar. O Júlio, eles têm razão. Mas aí nós já estamos no debate de outra natureza. Mas não há dúvidas que o Brasil se tornou independente, não foi através de uma guerra de independência, eu quero tratar isso aqui hoje, tal como nós tivemos no México, tal como nós tivemos na Argentina, tal como nós tivemos 10 anos em Cuba, a mais tardia das independências e a mais tardia do fim da escravidão. Foram guerras de independência. A guerra cubana é onde morre José Martí. Veja, é o apóstolo cubano, essa grande figura intelectual e política de Cuba. Então não cabe dizer, olha, não teve a independência brasileira. Ou essas bobagens, a escravidão não acabou. Ou a liberdade não chegou na favela. Isso tudo coisas horrorosas, imprecisas teoricamente, que geram confusão. E você quer afirmar que existe uma sociedade racista no Brasil? É claro que sim. Mas não venha fazer um juízo moralista e falsificar a história, porque isso joga contra nós. E para nós, marxistas, que temos uma interpretação marxista da história, aquilo que foi é porque não poderia ter sido diferente. ah, tu pode analisar, olha, poderia ter Bonifácio melhor sorte e ele apresentar em 1824 o grande projeto dele para o Brasil que libertava muito mais rapidamente os escravos em pouquíssimo tempo, uma questão de dois, três anos estariam todos libertos e uma proposta para os indígenas. Não poderia ter? Não, não poderia. Tanto é que não poderia que ele ganhou seis anos de exílio e quando voltou para ser o tutor de Dom Pedro, ficou mais um ano e meio, depois liquidaram com Bonifácio de Andrade. Não há que corrigir. Então, essa, o que eu falo, esse desvio moralista da história, a história poderia ter sido diferente, a história não é um ato de vontade, não é um ato que se curva a moral. Ao contrário, a história derrota a moral e cria seus próprios dinamismos e mecanismos que nós temos que entendê-los e, para isso, abandone a superficialidade e o apego ao bordão simpático. Abandonem isso. Essa é uma advertência muito importante. Eu vou mencionar aqui alguns condicionamentos da história, e aqui já entrando, então, no quarto item, que são fundamentais para entender o nosso processo da independência. e, na medida que vou trabalhando, vou citando alguns textos que, me parece, merecem registro entre nós. O primeiro, o Brasil é um país que parte constitutiva do sistema capitalista mundial. E, quando termina o colonialismo, três séculos de colonialismo, de 1500 a 1822, o Brasil está perfeitamente integrado do sistema capitalista. O Brasil é uma criação daquilo que o Marx chamou mercado mundial, do desenvolvimento capitalista em escala global. E, nessas circunstâncias, nós, naturalmente, temos que pensar a trama da independência com a posição de Portugal na Europa. Como nós temos que pensar os países latino-americanos, de fala hispânica, com a Espanha, e foi precisamente a independência tem antecedentes importantes. Tem um sujeito chamado Napoleão Bonaparte e Napoleão varre as monarquias europeias e ele se transforma naquilo que Hegel fala, o espírito a cavalo. quando Hegel viu Napoleão em Gêna, onde ele estudava, onde ele dava aula. Então, ele disse, olha, aqui está o espírito, o espírito da história, a fenomenologia do espírito do Hegel. Ele disse, olha, a realização do espírito na história, ele olha aqui, ele disse, é um Napoleão. E vocês sabem que a família real portuguesa teve que abandonar Portugal em 1808 e entrar aqui no Brasil. Eu não estou equivocado em maio, mas isso é uma coisa de vocês checarem. Vem para cá. E quando vem para cá em 1808, está ocorrendo duas transformações que são muito importantes. A primeira, a grande transformação europeia. Olha, a gesta napoleônica, essa gigantesca transformação europeia e que vai preparar o terreno para as grandes revoluções camponesas de 1948 que inspiram Marx e Engel a escrever o Manifesto Comunista e ter uma interpretação materialista da história. Então, veja que estava em curso uma transformação global do sistema capitalista, na qual nós somos parte constitutiva. Essa ação napoleônica lá no centro, ela consolidou um longo declínio do Império Português e do Império Espanhol. Um longo declínio que vocês certamente leram no livro do Nelson Werner Sodré, As Razões da Independência, que é um livro que eu recomendo. Eu tenho brilhado muito com o Gilberto Vasconcelos, Gilberto Vasconcelos é um adepto, eu digo, exaustivo, demais, hiper, do Nelson Werner Sodré. Mas o Nelson Werner Sodré, nesse livrinho aqui, que eu recomendo que vocês leiam, ele tem os tratados de 1810. e aqui ele tem uma recuperação que é muito importante. Eu estudo na economia por outros autores, mas aqui tem uma síntese importante, porque quando eu vou estudar na economia William Pett, o tratado dos impostos, etc., aparece lá no William Pett, num texto de 1662, que Portugal tem uma indústria têxtil mais importante que a Inglaterra. Olha, 1662. O tratado de Meto, em que troca vinho por texto, é de 1703. Portanto, é posterior. Ele vai mostrar aqui que já tem os tratados de 1654, 1661, que vão preparando a assinatura de 1703. Então, quando Portugal assina o tratado de 1703, entre a Inglaterra e Portugal, ele já é um resultado da decadência econômica, política do Império Português. não é que o tratado implica na decadência. A decadência é que implicou no tratado de 1703, precedido como, conta aqui o nosso Nelson Weneck-Sodré, pelos tratados de 1654, pelos tratados de 1661, e claro que eu não estou mandando vocês aqui nem recomendando a leitura de William Pett, o tratado dos impostos. Mas quem quiser, pode dar uma olhadinha lá, vocês vão entender essa trama, que é a trama de como a Inglaterra vai acelerando no último estágio da Revolução Industrial, que eu diria que é de 1790 até 1830, seguindo aqui o meu querido Karl Marx, vai mostrar a articulação decisiva entre aquela transformação e a vinda da família real para o Brasil. Então a vinda da família real para o Brasil, digamos, é o epílogo da decadência do Império Português e do Império Espanhol. E ao mesmo tempo, a vinda deles para cá, da família real, que vieram milhares de pessoas, milhares de pessoas, no Rio de Janeiro em especial, vai começar a ter uma expansão que ajuda com as contradições globais, os antagonismos globais, ajuda a fomentar a independência, eu vou mostrar como, percebe? Então essa lógica corresponde àquilo que o Karl Polanyi, no livro luminoso, chama a grande transformação. Então, para entender a independência brasileira, eu recomendo que vocês leiam a grande transformação do Karl Polanyi, que não é um autor marxista, que é uma antropologia econômica, ele tem um outro livro que é o Sustento do Homem, que também é muito bom, mas eu recomendo que vocês leiam a grande transformação porque ela dá o cenário europeu, 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 não é a do Gunder Frank que dá uma tentativa mundial a partir do Oriente, e é uma tentativa de reescrever a história, o Rio Oriente, vocês pegarem isso, observarem tudo isso para ver a conexão íntima com o Brasil, aí vocês já vão estar articulando uma interpretação da independência a partir do que nós poderíamos chamar aqui apenas para efeito didático, as razões externas ou as razões internas da dependência, que me perdoe essa brutalidade, mas é o impacto das transformações globais na formação social dependente, no Brasil, no México, na Argentina, essa é uma grande trama, que você não explica a trama latino-americana dos sucessivos e diferentes sujêneres processos de independência na América Latina sem entender essa grande transformação. Isso me parece muito importante. E quero recomendar também, não poderia deixar de recomendar, que, embora tenha escrito outras coisas que eu não gosto, o Eric Hobsbaw e também o Thompson, o Edward Thompson, escreveu coisas sobre a Inglaterra, sobretudo, mas sobre os impérios, etc. Estou dando uma indicação só de ordem geral, que vale observar, vale observar. Como professor de economia política, eu uso mais o Thompson, que são os costumes em comum, que é uma espécie de crise definitiva da moral, uma economia popular, como é que os trabalhadores se defendem dessa monstruosidade que é o capitalismo, na qual é uma máquina de moer gente. E, claro, eu não poderia deixar de indicar que é muito importante para entender a independência brasileira ler o tomo 1 do Capital. está pego de surpresa? É muito importante ler o tomo 1 do Capital. E, sobretudo, eu diria o tomo 1, livro 1. Tomo 1, livro 1. Não é? Tem que ler, tem que saber. Quero dizer para vocês, dou uma pista que o meu amigo Idaleto dava aqui, me parece útil para o fim do nosso curso, que é Comece pelo capítulo 24. Comece pelo capítulo 24. No Capital, que é um capítulo de história. Então, quem entendeu o que está acontecendo no Brasil, vai fazer um grande estudo sobre a independência brasileira, leia o tomo 1 do Capital. Para você entender a lógica do desenvolvimento capitalista no mundo, especialmente na Inglaterra, com todos os requisitos que o Marx coloca lá, não se apavore. Leia o Capital. O Capital foi escrito para a gente como você. Se até eu e o Maico lemos e entendemos, você também pode fazer. E, claro, eu fui pegar outras coisas, comecei a avançar na leitura dessa transformação capitalista que o Marx coloca lá, eu fui ler esse livro aqui, The Interest, que chama do Michael Taylor. Isso aqui, não preciso ir atrás. É como a classe dominante lá, como o establishment, resistiu à abolição da escravatura. Isso aqui eu vou trabalhar mais adiante. É um livro que saiu agora lá, saiu em, deixa eu ver aqui a data, agora, em 2020, e que aquilo que o Marx menciona, a superação do trabalho, das relações feudais, serviços de ato tipo capitalista, não foi tão mole assim. E ele é muito importante para a gente entender depois como é que a independência não vai romper com a escravidão. tem muita coisa para ler aí, muita coisa para ver, e aí, sobretudo, abandonar a ideia de que os países que tiveram colonização holandesa ou inglesa tiveram mais sorte do que aqueles que tiveram colonização portuguesa ou espanhola. Isso é uma fraude completa. Então, quero mencionar que todas e cada uma das lentidões ou da rapidez da aceleração histórica no Brasil correspondem a essa trama global que era o fim, que era o fim do Império Português e Espanhol no contexto da Europa. Isso é muito importante, por isso que eu recomendo a grande transformação e o tomo mundo capital. Que quando você entender isso, nunca mais vai cair na armadilha de supervalorizar os temas nacionais, os condicionamentos locais, que são sempre muito importantes e determinantes e nunca vai ignorar também que tem causas que, em geral, uma linha liberal de interpretação chama causas externas. Não tem causas externas. O todo está se movendo. Esse todo está se movendo. Ele coloca determinações muito claras das quais nós não podemos fugir. Nem no século XIX, quando ocorrem as independências latino-americanas, nem no século XX, nem agora no século XXI. Agora, isso não quer dizer que é uma camisa de força da qual a gente não pode sair. A gente não pode sair, mas aqui tem ampla liberdade de movimento, que só pode ser através das classes sociais. Então, essa, eu diria que é a primeira, além das divertências, o primeiro postulado que eu quero mostrar aqui é que o Brasil faz parte do sistema capitalista e o processo de independência obedece a lógica de transformação global do sistema capitalista. Segundo, nós ficamos discutindo aqui as chamadas guerras de independência. E aqui, então, já começam a entrar coisas mais que obedecem, digamos assim, a nossa lógica. O que eu estava vendo aqui, olha, vocês também podem ler o debate sobre o declínio colonial nesse livro Formação Histórica do Brasil. Depois tem o Caio Prado, todas essas formações, Céus Furtado, todos vocês podem ler. Eu não vou chover numa olhada aqui, mas o debate sobre o declínio colonial, eu vou seguir na pista aqui do Nelson Werneck Sodré, que é um capítulo inteiro, ainda que muito somero, como se diz em espanhol, muito rápido, não superficial, rápido, muito sintético, que vale a pena observar para ver a virtude do dinamismo interno, as forças internas, que vão, conjugada com as chamadas forças externas, num único movimento, numa totalidade, exigir a independência brasileira. Essa independência, aqui entra um problema que é o segundo ponto que eu queria mencionar nessa aula, que já está com uma hora, é mencionar o seguinte, uma das formas de se burlar da independência é o grito do Ipiranga. Ah, não teve luta, foi um acordo entre as elites, etc. Dom Pedro grita, o grito do Ipiranga ali, e foi um acordo entre... Não, 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 esquece tudo isso, esquece tudo isso, abandona, nunca mais diga isso, meu bem. Nunca mais, nunca mais fale uma bobagem dessa, nunca mais emita um juízo sobre a história do Brasil, assim como se tu estivesse num boteco, nem num boteco, tu tem direito de falar uma atrocidade como essa. Estou aqui falando para os quase 170 que estão conosco, segundo o informe, o Maicon aqui, 162. Nunca faça isso, não banalize a história. Então, se a gente comparar com a América Latina, nós vamos ver que nós tivemos guerras de independência, guerras de independência. Tivemos uma guerra de independência no México, que começa em 1810, encarada por padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos, guerras de independência, que consumiram milhares de vidas, que mobilizaram tropas exaustivamente, que se estendeu por um longo tempo e, sobretudo, que implicaram em grandes transformações de formação do Estado Nacional. Não é o caso brasileiro. Percebe? Não é o caso brasileiro. Se tu pegar, e eu estava hoje, inclusive, para ultimar alguns detalhes, ontem e hoje, com o Rampinelli, liguei porque ele conhece muito sobre a história mexicana, que nós estivemos discutindo. Nós vemos, por exemplo, como José Maria Morelos, já em 1813, a Revolução, a Guerra da Independência, lá no México, dura de 1810 a 1821. São 11 anos. Como sempre ocorreu, inclusive, com a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana, ela corria, tinha áreas que pacificavam, outras que pegavam fogo, e a Guerra da Independência Mexicana, ela pega fogo de 1810, 1813, 1814, dá uma decadinha, depois começa de novo. Mas implicou em grandes transformações. Eu estava vendo. Primeiro, o direito universal de voto para os homens. Muito claramente. A afirmação do catolicismo como religião oficial, a abolição da escravatura, o fim dos maus tratos, a expropriação das terras dos espanhóis, expropriação da terra dos espanhóis. Então, veja que foi uma guerra de independência que deitou raízes, que 100 anos depois, deu na Revolução Mexicana. E na Argentina, nós também tivemos, quer dizer, era no Rio da Prata, não era uma independência da Argentina, porque era a banda oriental do Uruguai também, foram guerras de independência que mobilizaram muita gente, durou muito tempo, e que, mais importante, resultaram em transformações estatais, de formação do Estado Nacional, muito diferentes. Eu não coloco como critério a ideia de tropas ou de rebeliões, porque as rebeliões brasileiras, elas ocorrem, sobretudo, eu estava vendo aqui, sobretudo, no período da regência. Todo mundo que analisa o período da regência, que é o... Dom Pedro é... não tem idade, né? Então, se coloca um tutor, e esse período da regência, esse período é de grande instabilidade. Mas essa instabilidade não caracteriza, como a maioria dos historiadores tratam, a ideia de revoluções. E eu estava vendo aqui hoje, por exemplo, esse livro, Brasil em Perspectiva, exatamente pegando o texto, que é um longo ensaio, da Emília Viotti da Costa, Brasil em Perspectiva, Introdução ao Estudo da Emancipação Política no Brasil. E ela começa fazendo uma crítica à historiografia tradicional e afirmando uma nova historiografia, supostamente a dela, em que as classes estão colocadas. Mas eu fiquei absolutamente estarecido, eu li esse texto há um mês, e eu fiquei vendo como ela trata com grande superficialidade o que ela chama de as revoluções, entendeu? As várias faces da revolução da independência. E eu não me arriscaria dizer aqui que nós tivemos uma revolução da independência. Nós tivemos, ao contrário do que a Emília Viotti da Costa afirma, e eu diria com muita ligeireza, algo que eu me alinho mais, a despeito de a minha inclinação, ter mais simpatia por ela do que por esse aqui, que é o Oliveira Lima. O Oliveira Lima fala no movimento da independência. O Oliveira Lima, já vou dizer para os marxistinhas, tem uns marxistinhas aí, e eu chamo de marxistinha mesmo, porque é uma rapaziada que se tu não citar a luta de classe toda hora e pegar um autor que não é de sua preferência, ele fica louco. Ele acha que eu já sou quase um traidor da causa. Não é? Então, ele trabalha isso aqui como movimento da independência. E esse livro aqui, ele é um livro muito importante, lançado em 1921, como ele lançou também o Introdução Instituições Políticas Brasileiras, volume 1 e 2, também lá, naquele período, o Oliveira Lima trata como o movimento da independência. E me parece aqui, a despeito dele, trabalhar com referenciais de classe proprietária de terras, comerciantes, um setor vinculado, assim, à especulação financeira, à especulação bancária, mais propriamente dito, à manipulação dos preços, os proprietários de terra, a escravidão, o trabalho escravo, o trabalho salariado, ele não faz uma interpretação marxista, mas é muito rico em detalhes que ajudam nós a não cair na ideia de que nós tivemos uma revolução da independência. Porque se só compararmos com o processo mexicano e o processo argentino, nós vamos ver que o nosso era, é substancialmente, muito mais modesto. Não pelas características que alguns começam a discutir, não é? Eu vou dar aqui, por exemplo, o Zé Honório Rodrigues, Conciliação e Reforma no Brasil, um desafio, nesse livro aqui, esse livro é um, o Zé Honório Rodrigues é muito elogiado pelo Darcy Ribeiro, lá na Teoria do Brasil, porque ele tem, em alguma medida, um enfoque mais do nacionalismo. Mas aqui ele fica discutindo as origens da conciliação e vai discutir o tema da independência nesse livro aqui, logo na primeira parte. E ele vai dizer, nós tivemos uma guerra da independência. E qual é o critério? Vou ler o parágrafo para vocês. A historiografia latino-americana e mesmo norte-americana não falam da nossa guerra de independência, como se a nossa libertação fosse uma dádiva portuguesa. Se Bolívar, o grande Simão Bolívar, em 1824, chegou a dirigir 9 mil homens entre colombianos e peruanos, se San Martín, o grande homem da independência no Rio da Prata, especialmente na Argentina, em 1817, contou com 8 mil homens na guerra da independência, 8 mil homens na guerra da independência da Bahia, as tropas brasileiras atingiram, em abril de 1823, portanto, já a parte mais já declarada independência como data, setembro de 1922, os baianos vão recomendar o julho deles, 11 mil homens, dos quais 7 mil comandados por Pedro Labatute, em Pirajá. E no Maranhão, havia mais de 8 mil combatentes que lutaram pela independência. Mas veja, o critério militar ele não é necessariamente aquele que afirma o caráter de uma revolução. O caráter de uma revolução tem a ver com uma alteração no domínio de classe, a despeito de poder ter escaramuças, violentas, e todas as rebeliões como essa que foi brilhantemente escrita por Edson Carneiro a insurreição praeira de 1848-49. Entendeu? Ou, se vocês quiserem, a Sabinada, a revolta separatista da Bahia, percebe? Que é todo o período posterior à independência. E nós, tudo aquilo que nós ficamos discutindo, a Sabinada, a revolução praeira, a revolução de Pernambuco, antes e depois, todo esse período, digamos, de 1810, sobretudo depois de 1817, vou falar algo da revolução, do que se chama a Revolução Pernambucana, até 1848, 42, 50, é um período de grande turbulência. Mas nós não poderíamos caracterizar esse grande período como uma transformação revolucionária da ordem. Uma transformação revolucionária da ordem exige que nós tivéssemos uma alteração qualitativa do domínio de classe. E tal coisa, nós vamos ver que não aconteceu. E nesse outro livro, Aspirações Nacionais, que é pra outro objetivo, eu não recomendaria ler pra isso, porque é uma interpretação histórico-política, o José Honório Rodrigues segue falando em guerra na independência. E aí vai discutir várias coisas, integridade territorial, como essa guerra, ela assume sempre um caráter regional, e não teria como não assumir um caráter regional se já no México assumiu, na Argentina também assumiu, no Brasil, que faz a independência, quando nós temos, segundo alguns, 4,5 milhões de brasileiros aqui, ou 4,7, ou 5 milhões de brasileiros no ano da independência, imagina o que são 5 milhões para esse território gigantesco. Não havia, de fato, chamemos assim, uma integração política do Estado brasileiro, embora houvesse razões para não ter separatismo nenhum, que o que garantiu, anotem aí, a integridade territorial do Brasil foi a economia escravagista, foi a integração com o mercado mundial, as pessoas querem dar uma tonalidade moralista para a história. Não, o que garantiu a integridade territorial no Brasil foi o desenvolvimento capitalista global e o fato de que aqui tínhamos proprietários de terra altamente articulados, o Brasil, mostra o Zé Honório Rodrigues aí, ele importava absolutamente tudo e era uma economia voltada para a exportação, o resto, ele importava tudo, vou ver os dados aqui, é verdadeiramente espantoso. Brasil, na época da independência, importava absolutamente tudo, quer dizer, dependia do mercado mundial. Eu fui ver alguns dados hoje aqui, até, vou ler aqui para vocês, olha aqui, isso aqui é de um livro canônico, pessoal da USP, tudo canônico, os jornalistas, os políticos, é canônico, e tem que ler porque é um livro que merece uma crítica, que é o Raimundo Faura, Os Donos do Poder, e aqui ele mostra uma coisa muito, em plena prosperidade do café, o mais alto espírito brasileiro, o homem que melhor conheceu o seu país, não se cansa de bradar, ele não menciona aqui, mas ele está falando de Joaquim Nabucco. O Brasil é uma nação que importa tudo, a carne seca e o milho do Rio da Prata. O arroz da Índia, o bacalhau da Noruega, o azeite de Portugal, o trigo de Baltimore, from United States, a manteiga da França, exceto exclusivamente os gêneros de imediata deterioração, óbvio, por causa do transporte, por causa da distância. A importação representa assim as necessidades materiais da população toda, ao passo que a exportação representa o trabalho apenas de uma classe, que é uma classe, são os escravos, e do interesse dos proprietários de terra, para falar a linguagem de Adesmi, David Ricardo e de Marta. Proprietário de terra, aquele que vai receber a renda da terra. Então, esse Brasil estava integrado na economia mundial, pagava aquele consumo daquilo que nós pedimos chamar os centros urbanos de então, do século XIX, muito pequenos, cinco milhões de habitantes, no redondo, já digo, uns falam 4,5, outros 4,7, outros 5, outros 5,2, tem fontes aí, mas não é muito mais do que isso. O grosso tinha que se importar, e para importar tem que se pagar. E, claro, que quem fazia essa intermediação era Portugal, de tal maneira que estava articulado com os interesses internos de abastecimento, de, vamos chamar assim, de evolução dos gostos e de atender uma demanda, mas para tal tinha que manter a única fonte de riqueza e a retirada de um excedente aqui que, naturalmente, supunha a manutenção dos proprietários de terra, o controle da terra, sem dúvida nenhuma, que vai ficar mais claro ainda quando se proíbe o tráfico de escravos depois e se mantém com a lei de terras de 1850, muito claro, o Nabucco no abolicionismo, ele vai mostrando essa evolução e mais ainda também eu recomendo sempre o livro do Evaristo de Moraes, que é uma beleza, a campanha abolicionista, lá vocês vão ver como é que está o problema da terra, mas isso eu vou falar quando a gente tiver uma aula só sobre escravidão, militares, escravidão, esse tema vai estar lá na frente. Então, essa a manutenção da propriedade da terra e do açúcar, do tabaco, dos produtos agrícolas, ele era decisivo para manter o status quo e isso só se mantinha dada a integração no mercado mundial, o sistema capitalista global. Por isso que as transformações aqui estavam moldadas por essa necessidade, pela demanda do mercado mundial, pela situação da nobreza portuguesa aqui e pela necessidade dos proprietários de terra e mantém tocável. Então, esse caráter explosivo, chamemos assim, das revoluções latino-americanas, aqui na América Latina, as revoluções latino-americanas, assumiram formas distintas. Então, antes de se burlar, eu digo isso porque eu já fiz isso há muito tempo atrás, quer dizer, essa independência não aconteceu nada, Dom Pedro fez um grito fantasmagórico, não, nós temos que deitar raízes lá, começar a investigar por que que aquele grito nas margens plácidas resultou e o Brasil se transformou num país independente. Dom José foi vaza, foi mandado para lá e os irmãos Rebouças foram com ele porque eram monarquistas, embora a favor da escravidão, da liberdade e o fim da escravidão, mas viajaram com ele, eram monarquistas, tinham monarquistas que estavam contra a escravidão e tinham republicanos que também estavam e tinham monarquistas que estavam contra a república e se transformam, nós temos que entender a trama com muito cuidado, portanto, não vale a burla, não vale a gozação, o desprezo pela história e também entender que essa diferença aqui não constitui a despeito da força militar, da presença das escaramuças, das rebeliões, das revoltas, não constitui nem antes nem depois do processo de independência o que eu poderia chamar rigorosamente uma revolução da independência. Olha, eu vou mencionar aqui para vocês um autor que eu tenho lido sistematicamente, agora eu não vou poder ler todos os tomos dele, sobretudo dessa obra, que é a obra clássica sobre Dom João VI. Olha só que beleza isso aqui. Dom João VI, que é, esse aqui é o volume 3, e eu me atraquei aqui a ler o volume 3 porque ele trata aqui desse mesmo problema. No capítulo 20 do tomo 3, ele trata o que chama a Revolução Pernambucana de 1817, que é, digamos assim, para alguns um estupim, mostra claramente o clima do processo prévio ao independente. E se vocês forem assistir, escutar a Sabinada ou mesmo a Revolução Praieira mais tarde, todas as revoltas e rebeliões que nós tivemos, vocês vão não vão poder caracterizar, a meu juízo, a não ser um processo de muito longa duração, me desculpe aqui o atropelo, uma revolução, não vai haver uma alteração qualitativa das classes. E aqui o Oliveira Lima, não confundir com o Oliveira Viana, aquele que discutiu a questão racial no Brasil, ele mostra muito claramente que os três chefes daquela do que ele chama, a Revolução que eu digo, é uma rebelião, algo muito diferente de uma revolução, ele diz, esses três chefes eram um, um negociante, quer dizer, o capital comercial, olha a importância do capital comercial, Domingos José Martins, recentemente chegado de Londres, onde quebraram fraudulentamente, olha só, os especuladores estavam lá, o capital comercial é terrivelmente especulador. Segundo, Antônio Carlos de Abreu, que durante vários anos fora magistrado na cidade de Santos, onde nasceu Bonifácio Dendrani, atualmente ouvidor, acusado de assassinato e vivendo na mais pacífica e aqui mais vulgar impunidade. E terceiro, o vigário da paróquia, lá em Pernambuco, este acelerado para melhorar, para melhor se impor à multidão, teve a infame de se revestir de sobrepeles e de estola. Olha o que é isso naquele calor de Pernambuco. Então ele vai mostrando as raízes, a insatisfação no exército, o problema da carestia, da fome do povo, o problema da baixa, e ele chega até a dizer que foi uma revolução, olha o que é a imprecisão do Oliveira Lima, mas que ajuda quando a gente lê com perspectiva crítica, ele diz, é uma revolução que alguns ingleses e portugueses que estavam aqui, que não foram tocados, os marinheiros, sobre a qual depois aparece um ódio terrível, tudo que é marinheiro europeu, ele diz que é uma revolução sumamente ordeira, quer dizer, a turba, a manifestação, a violência, ela é concentrada, ocorre uma escaramuça para resolver a parada e já pacifica, não é o clima de uma revolução. E aí, ele vai mostrando aqui qual eram as condições e essa insurreição, ora ele fala em revolução, olha, ele abre o capítulo esse falando na revolução pernambucana de 1817, que é muito importante, é a revolução na qual o padre Roma é executado e seu filho vai ser soldado de Bolívar lá, não é? Abreu e Lima, vai para a Venezuela se transforma no jornalista e amigo de Simão Bolívar, discípulo de Simão Bolívar, o grande de Abreu e Lima, é filho do padre Roma que é executado na revolução pernambucana. Então, ele fala aqui da revolução pernambucana e vai mostrar que aqui tinha uma massa também passando fome, entendeu? E qual era o fundamento dele? Diz ele, a Ralec, afinal, podia adotar a revolução do largo fundamento de que esta precisava para exibir vigor material de que, de fato, não dispunha e manifestar entusiasmo mais geral, ainda que não mais ruidoso e consistente do que é fornecido pelos vigários democratas que foram a cabeça e o coração do movimento. Aqui tem um vínculo com a transformação no México, porque tanto Hidalgo quanto Morelos eram padres, eram puras. Rivais nato dos mascates como da carta ao compadre e os patriotas em diminuto número de bíblio, sugestão, frutos das academias do cabo e do paraíso. Então, ele vai mostrando aqui quem é que era essa Ralec que podia, nas palavras de Oliveira Lima, Ralec, que poderia dar um fundamento popular para uma revolução se desdobrar, que finalmente nunca acontece. E ele diz, olha, qual foram as determinações da revolução? Primeiro, começou a aumentar no triplo ou quádruplo o soldo das tropas, que é para garantir a ordem, dos defensores e oficiais de soldados da pátria e da liberdade, o que facilitou a circunstância de acharem-se no erário 800 mil escudos. Depois, esse governo provisório, ele também foi que aboliu vários impostos, entre eles um subsídio militar de 160 reais por arroba sobre a carne. Então, ele que tem aqui o problema dos preços, da carestia, o tema do mercado mundial, porque em 1817 nós temos uma espécie de uma crise comercial que não escapa ao critério do do Oliveira Lima e que, portanto, mostra aqui, teria que seguir, está se descompondo aqui, teria que seguir lendo e dando as razões como isso está tudo articulado, como não tem uma escapatória, poderia ser diferente, moralmente é inaceitável, foi uma burla, não foi uma rebelião, escaramuças, rebeliões, revoltas o tempo inteiro, mas não é um período, chamemos assim, anárquico, para nada, não tem nada de anárquico aqui, tem uma lógica e cabe a nós buscarmos qual é essa lógica, não é? Claro que aqui já tem, indo aqui mais para o final, qual é o nosso esforço? É ver nisso que está aqui, nisso que parece que não existe, as influências externas, mas os determinantes internos aqui também, vamos ver, olha aqui, eu li essa semana que passou, a dialética invertida e outros ensaios da Emília Viotti da Costa, e ela resgata um texto, um ensaio, que é história, metáfora em memória, a revolta de escravos de 1823 em Demerara, olha só, e claro, isso aqui é a guiana inglesa, então, teve lá uma tremenda, uma tremenda revolta, mas é claro que na América Latina e no Brasil, o José Bonifácio de Andrade, ele registra, vale a pena, isso aqui, o José Bonifácio de Andrade tem que ser lido tudo dele, tudo, ele é o patriarca, mas não é um título dado assim, que tem uma jogada ideológica e tem as grandes sacadas de José Bonifácio de Andrade, esse cara era um gêniozinho, por isso que ele foi escanteado, a história não podia ser outra, porque José Bonifácio era o arquiteto de outra história, e ele foi derrotado pela classe dominante brasileira, então, nós temos que ler aqui as influências, é claro que mais do que o que menciona aqui Emília Viotti da Costa com esse ensaio de Demerara, que era a atual, a antiga guiana inglesa, nós poderíamos dizer que a revolução do Haiti de 1804, o José Bonifácio de Andrade menciona explicitamente, ele diz, olha, temos que evitar a revolução haitiana de 1804, e portanto, temos que fazer aqui rápida e profundas reformas, entre os quais liberar todos os escravos, conceder terra e ter um outro trato para os índios, é surpreendente, o projeto dele para 1824 é uma coisa, um capítulo, eu peço imensa atenção de vocês, porque tem uma recuperação pela direita de José Bonifácio de Andrade, tem um autor que eu não sei se está aqui, que é o Gondim da Fonseca, o Gondim da Fonseca escreveu A Vida de Bonifácio, de José Bonifácio, nacionalista republicano homem de esquerda, olha, o Gondim tem um estilo literário brilhante e escreveu muita coisa, escreveu coisas extraordinárias, a Revolução Francesa e A Vida de José Bonifácio é uma interpretação incômoda, é muito, o primeiro estilo literário de Gondim da Fonseca é maravilhoso, mas eu recomendo que vocês leiam a trama, a saga de José Bonifácio de Andrade, porque era aquele que propôs um desenvolvimento capitalista para o Brasil, com as influências da Revolução estadunidense, americana, que eles chamam, com o bafo da Revolução do Haiti, mas o que determinou foram as causas internas, acumulação global, claro, já a derrota da Revolução haitiana, não é? E a proposta dele aqui que também naufraga, e ele paga um preço duríssimo pessoal, José Bonifácio de Andrade eu não entrego para os liberais, mas de jeito ou maneira, e a ignorância dos marxistas brasileiros sobre a vida de José Bonifácio é que permite que hoje tenha uma recuperação direitista, liberal, de José Bonifácio de Andrade Silva. Olha, essa organização e introdução está por esse sujeito aqui, por esse sujeito, chama Jorge Caldeira, que é um discípulo de Fernando Henrique Cardoso e um anti-Rui Mauro Marino em teoria da dependência e marxista. A introdução é feita por ele, uma introdução nefasta, mas os textos são do José Bonifácio. Tu lê isso aqui, como lê o... Está aqui também, já vou pegar aqui, o... Desculpa, está aqui, vocês podem pegar nessa edição aqui também, que vocês podem comprar, acho que certamente é barato, que é Projeto para o Brasil. Está aqui, do José Bonifácio de Andrade. Entendeu? Ao contrário do que pensa o Ciro Gomes, Projeto para o Brasil está aqui. O Lula não tem nem isso na cabeça, já vou dizendo aqui, claro, tem que entender isso aí. Não tem Projeto para o Brasil, eu já digo o seu, Projeto para o Brasil é a Revolução Brasileira. Não tem. Projeto para o Brasil é a Revolução Brasileira. Lula não tem na cabeça nada disso. o Ciro tampouco, o livro dele, e o Proto-Fascista é isso aí, a entrega do Brasil é a morte do Brasil. Mas, eu quero voltar aqui ao José Bonifácio que no processo da independência ele é o teórico disso de como, e é o teórico da derrota, não da derrota política, porque a independência se faz, mas ganha os proprietários da terra, ganha, ao ganhar a proprietária da terra tem que manter a escravização, o vínculo com o mercado mundial e as raízes da dependência. Eu cheguei no José Bonifácio de Andrade tardiamente, lá em Aracaju, tem na frente de um hotel perto da praia assim, um conjunto de estátuas, acho que são sete, onze estátuas, em que eles colocam lá Zumbi, Getúlio Vargas e uma das estátuas é Bonifácio de Andrade, princesa Isabel, está lá na orla de Aracaju, uma dessas figuras, então eu recomendo que vocês leiam, porque vocês vão ver como aqui a interpretação marxista da história mostra como José Bonifácio Andrade estava inviabilizado historicamente, pelo mecanismo da acumulação mundial, pela força dos proprietários de terra, pela força do capital comercial, que é muito importante, pela existência de um capital bancário inicial, eu quero ler um texto para vocês, eu não sei onde é que está aqui, olha aqui, que foi fortalecido, olha que coisa, isso aqui é história econômica do Brasil, do Roberto Simonson, isso é um clássico, isso aqui ninguém lê porque é uma loucura, né, lê isso aqui, mas é aqui o negócio da leitura, meus caros, a gente pega, como diz um amigo meu, começa a enrabixar um no outro, enrabixar uma expressão lá, Gauchesco e Joa Sabência, tu vai enrabixando uma coisa na outra e não para, e quando lê um, tu sacia e aí ela te abre mais o apetite, tu tem que ir atrás de outras coisas, é um conto que nunca termina a história, mas tu não pode ser angustiado, tu tem que manter a lucidez e a interpretação da revolução, das classes sociais, etc. Então, eu estou mostrando aqui que as classes sociais internas que dominavam, que tinham essa articulação, tiravam isso da veia capitalista, essa, essa, processo de independência tem a ver com a constituição das classes sociais. Então, imagine, no caso brasileiro, lá, em 1822, nós tínhamos mais ou menos aqui, olha, os dados são esses aqui, 1,2 milhão e 300 escravos africanos, 1 milhão e meio de miscigenados, etc., em alforreados, alguns, etc., e 1 milhão de brancos, era isso, e mais 800 mil indígenas, era isso aqui, segundo uma das fontes que eu dei aqui, que é a fonte de Oliveira Viana, que constituía a sociedade brasileira. Então, tu pode perguntar o seguinte, quais são as classes sociais? Um marxista sério já começa a perguntar sobre as classes sociais, mas veja o seguinte, a vinda da família real para cá, ela ajudou a criar, além de fortalecer o poder dos proprietários de terra, e, portanto, de uma classe dominante de natureza escravocrata e de função escravocrata que vai durar até 1888, depois acaba. Quero dizer, essa ideia de dizer a burguesia brasileira é escravocrata, isso é de uma ignorância atroz, isso é uma imensibilidade completa. A escravidão acabou em 1888. E nós temos um regime de natureza capitalista que domina sobre os trabalhadores o tacão de ferro aos trabalhadores livres, a absoluta maioria é de trabalhadores livres, ainda que tu pode encontrar e o Ministério do Trabalho denuncia o trabalho escravo lá no sul do Pará ou no interior de São Paulo, alguns casos, mil casos, dois mil casos, etc., nós somos 120 ou 140 milhões da população economicamente ativa. Percebe? A forma dominante é o trabalho assalariado. Então, o Roberto Simons aqui mostra que com a vinda da família real para cá, começou, e a família real criou, o príncipe regente criou, o primeiro banco do Brasil, que foi fundado principalmente pela iniciativa de um tal Dom Rodrigo de Souza Coutinho, e o príncipe regente concedeu a ele todas as garantias, quer dizer, foi o Estado criando o sistema bancário numa versão empobrecida, sob condições particulares, da Inglaterra que criou o Banco da Inglaterra, que o Marx trata no Todo Mundo Capital, mostrando como o capitalismo, sem a criação do Banco da Inglaterra, não teria lástima, não teria crédito. Aqui começa a pintar o crédito privado. Isso aqui é com já a presença em 1821, às vésperas. Então tem um capital bancário já e tem o contrabando e os capitais comerciantes e tem uma liquidez solta aqui que os apetites tanto dos proprietários de terra quanto desses, vamos chamar assim, tem várias gente que discute isso, mesmo o Zé Honório Rodrigues e o Leôncio Basbal, todos, e todos os historiadores, não tem literalmente uma classe média, mas tem profissionais liberais, gente vinculada à corte, uma erupção muito lenta de uma pequena burguesia que está rávida também pela independência, porque quer galgar postos na estrutura do Estado, imagine isso no exército, imagine isso no exército, ser comandante, ser coronel, ser capitão, começar a criar numa hierarquia que era determinada pelo proprietário de terra das milícias, criadas, milícias, criada pelos proprietários de terra que passavam a controlar a força nacional, tem toda uma trama aí que permite que muita gente vá buscando e está interessada na independência. então, na independência estão interessados os proprietários de terra, desde que se mantém a escravidão, nós não temos propriamente um proletariado urbano, veja a diferença aí, olha a diferença com a Europa, os que me perguntaram aqui no começo, a diferença gigantesca da diferença da formação das classes sociais na condição de um país periférico, na condição de um país periférico, completamente distinta, não só a configuração do Estado, eu recomendo que um livro para a formação, análise do Estado, vocês leem esse livro aqui, a formação do Estado burguês no Brasil, eu tenho sobre fotocópia, e ele trata numa parte, ele trata a parte inicial, ainda que muito rapidamente, muito someramente, ele trata a configuração do Estado nesse período da independência e nesse período inicial da vida independente brasileira. mas nós temos que meter a análise das classes sociais, não tinha aqui um amplo proletariado como nós tínhamos na Europa, na Inglaterra, já nesse período, que vai permitir a Marx teorizar que proletários e burgueses bailam na cena histórica, como diz Marx, e vai permitir em 1948, muito próximo da nossa independência, duas décadas depois, um pouquinho mais, a dizer, olha, trabalhadores de todos os países, univos, já formalizando o socialismo, isso tem a ver com a configuração das classes sociais do Estado burgueso na Europa, que aqui só lentamente vai se configurando, e aqui então se configura o proprietário de terra, você veja a importância dos proprietários de terra, não vai fazendo a conexão agora com o Agro é Tec, o Agro é Pop, o Agro é Tudo, estou falando historicamente, lá, 1822, no processo de independência, os proprietários de terra são decisivos, como vão ser decisivos também, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo vão ser decisivos na abolição da escravatura em 88 e na proclamação da república, não é? O Campos Salles e todas as figuras por dentro de Moraes, todas essas figuras vão jogar o papel em todos os fazendeiros, proprietários de terra, os proprietários de terra já estavam lá empenhados na independência, porque eles sabiam que iam pegar esse tremendo excedente, junto com os comerciantes que se beneficiavam desse tráfico, no Brasil que importava tudo, então tinham os comerciantes cada vez mais ávidos pela independência e junto com a decadência portuguesa, imagina, combina a decadência portuguesa diante da Inglaterra, a volta da família real, criam-se as condições para que aqui esses comerciantes digam o botinha é nosso, então, capital agrário, capital comercial, um capital bancário inicial motivado pela própria família real e uma massa de desvalidos, 800 mil indígenas, 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 500 mil escravos e 1 milhão e meio sobrante, espalhados no Brasil inteiro, num território gigantesco, cuja integridade estava assegurado pela escravatura e pelos lucros extraordinários que a produção do açúcar, tabaco, etc., conferiam ao Brasil no mercado mundial. Então, nós temos que deitar raízes aí nessa. É a única forma que a gente tem que entender, um outro recado importante, como tem um discurso da esquerda liberal agora que fica falando na Revolução Praieira, a Revolução do Pernambuco, a Sabinada, a Balaiada e os quilombos e toda essa história, como se nós tivéssemos aqui necessidade de afirmar que os escravos, por exemplo, que nunca aceitaram a escravidão, naturalmente, lutaram o tempo inteiro contra da resistência individual, da morte pela tortura, por tudo que vocês nunca aceitaram. Nós não precisamos ficar resumindo aqui, tem que ter uma análise das classes e de uma configuração classista que tenha que abarcar o Brasil inteiro, a configuração das... Por que o Ceará, por exemplo, foi um dos primeiros a abolir a escravidão? Porque eles não tinham importância nesse vínculo entre São Paulo, Rio e Minas Gerais na configuração de um excedente que ia para o mercado mundial, só por essa razão. Essa é a razão básica, elementar. então vocês vão ver as rebeliões regionais, essa grande acomodação que dá desde, vamos chamar assim, da revolta, aquilo que se chama a rebelião de Pernambucana de 1817, até a revolução praieira do nosso querido Edson Carneiro, um folclorista de mão cheia, sobre a questão racial, ninguém pode deixar de ler o Edson Carneiro, que é um livro de 1848-49. Vocês não vão poder entender tudo isso sem uma análise de classe que vai mostrar que as classes, que a classe trabalhadora no Brasil não estava formada como o Thompson mostrou na formação da classe operária inglesa, ou o Engels mostrou naquele livro extraordinário, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que é um livro que todo mundo tem que ler. As classes sociais é que moldam o processo da independência. E aqui tem também o gigantismo do Brasil espacial, que essa tinha, por exemplo, o Maranhão, o Pará, tinham mais vinho, tinham vínculos diretos, inclusive com Portugal, nem passava pelo Rio de Janeiro. Nem passava pelo Rio de Janeiro. Vocês vão ver toda essa trama regional articulada pela escravidão e pelos lucros extraordinários do comércio mundial e dessa articulação brasileira. Agora, é claro que esses proprietários da terra vão ter um domínio sobre o Estado, sobre as instituições como o Exército e tudo mais, sobre as Cortes, etc., mas nós vamos sofrer um processo de independência. O Brasil finalmente se torna um país independente. Eu coloquei aqui os condicionamentos muito gerais. queria concluir com isso. Os condicionamentos muito gerais da independência. Vocês têm que escavar, porque é impossível. Só, por exemplo, a vinda da família real, isso demanda um estudo gigantesco e as transformações que operou no Brasil e especialmente no Rio de Janeiro. Na cultura política, no jogo das classes sociais, no fortalecimento dos proprietários de terra, percebe? Em cada uma dessas facetas da luta política nacional, na configuração do Estado, na integração territorial, não é? Cada um disso, vocês teriam que buscar desenvolver um projeto de pesquisa. Então, esses são os condicionamentos muito gerais, os alertas muito gerais do processo da independência. Isso aqui é uma tarefa para vocês ficarem estudando o resto dos seus dias, como eu tenho estudado há muito tempo, cada vez mais, e vou seguir estudando a independência brasileira. Eu estou dando aqui alguns alertas, algumas pistas da conformação do Estado, das classes sociais, da integração com o mercado mundial, da dialética do interno, do externo, como nós estamos trabalhando de um todo, por que a escravatura tinha, a escravidão tinha que ser mantida, por que havia uma lógica, por que um personagem tão lúcido como José Bonifácio necessariamente ia perder a batalha como de fato perdeu, percebe? Como a vinda da família real para cá começa a fomentar um sistema bancário como menciona o Roberto Simonsen, todos esses determinantes eles têm que estudar, cada um vai ter que estudar, entendeu? Não banalizar a história, estudar cada uma dessas questões e observar que tinha muita luta, muita rebelião, muita revolta, mas não tinha constituição ainda, digamos assim, de um proletariado brasileiro, que fosse uma classe em si e uma classe que pudesse se tornar uma classe para si. Estava completamente inviável. Então, antes de magnificar essas revoltas, essas rebeliões, isso que alguns chamam revoluções, como todos os autores escorregam, todos eles falam em revoluções, nós temos que ter muito mais cuidado, fazer esse revisionismo histórico com muito cuidado, paciência, estudando cada uma delas, vendo o que elas têm em comum, o que elas têm de diferente, quais são os objetivos, quais são os resultados práticos dessas rebeliões, dessas revoltas e qual é a herança teórica, política, cultural, histórica que deixam para a luta política que nós temos que fazer hoje e que nós temos que fazer, não, que nós estamos realizando hoje. Então, a análise de classe é decisiva, mais do que observar os condicionamentos históricos dessa configuração da classe. o Michael me informa que estamos em 172 aqui e veja que o que eu tratei de dar aqui e essa será mais ou menos a tônica de todas as aulas, a próxima daqui um mês, na última quinta-feira do mês de outubro, portanto, não vai dar necessariamente 30 dias, eu vou confirmar, mas nós vamos voltar quinta-feira, eu estou dando hoje porque na semana passada eu perdi a voz e não tinha condição de dar a aula, mas nós vamos voltar ao nosso calendário na última quinta-feira do mês, eu sei que muita gente se programou e eu não quero romper com essa lógica, então está marcado para a última quinta-feira do mês, se tiver alguma alteração eu vou alterar e a classe vai ser uma classe alertando para problemas historiográficos, para a tematização marxista da transformação histórica e a crítica a uma grande recuperação e eu estimo meus camaradas que está existindo no Brasil uma certa valorização da história no meio geral do povo muito lento mas já perceptível e a política está exigindo isso ainda que os partidos políticos os sindicatos e a ausência de vanguardas culturais e políticas não possam colocar toda a carne em laçador colocar com força o tema da história hoje eu conversava com o Rampinelli e dizia para ele tu não na Argentina e no México para dar o exemplo em Cuba tu não entra na discussão política sem o domínio da história vou repetir aqui o que eu disse no curso sobre a América Latina aqui no Brasil tu pode falar com uma tranquilidade como se não houvesse amanhã como se o país tivesse começado hoje de manhã começou hoje começou na última pesquisa percebe todo mundo fala assim com uma desfaçatez uma impunidade que é absurda então os que estamos aqui vocês que estão aqui que eu agradeço uma vez mais a atenção o cuidado o carinho com o curso e que vocês leiam e leiam dediquem o tempo a ler como eu digo sempre esqueçam Netflix esqueçam tudo isso se atraquem a ler todo o tempo que tiver dedicado a leitura esqueçam o YouTube nada isso aqui é uma aula lê pegar o livro e lê solidão e o livro a leitura a leitura a leitura a leitura sistemática a leitura acumulativa a leitura em cima de um tempo de um tema pega agora todos esses textos sobre a independência estuda dois ou três ou quatro autores mata a charada e vai para a próxima aula e depois nós vamos pegar sobre a questão militar estuda aqueles autores depois a questão da escravidão estuda aqueles autores depois um texto especial sobre a formação do Estado no Brasil estuda aqueles autores percebe? tematizando acumulativo no espaço de um ano você vai poder frequentar o partido político o sindicato a associação de bairro e o boteco com os teus amigos e sobretudo na universidade dizer parem de falar ignorância vamos colocar um pouquinho mais de rigor nessa análise porque caso contrário pode-se tudo meus estimados quase duas horas aqui eu comunico a vocês queria agradecer portanto a todos os que estão lá no Telegram uma vez mais queria agradecer a a Rosimar que nos festejou com aqueles mapas muito bem feitos que ela faz o Sombra e a Loma lá de Niterói pelo apoio que estão dando lá ao Maico que está aqui conosco mais uma vez nós vamos preparar na próxima semana definitivamente o questionário vou mandar não esqueci e nós vamos fomentar a rede brasileira de estudos a rede de estudos brasileiros a REB e já queremos que vocês se organizem vai ter toda uma metodologia como se organizar nas cidades como se encontrar para discutir a história do Brasil desde uma perspectiva crítica desde uma perspectiva marxista e as perguntas sobre a aula 2 sobre essa aula podem ser feitas lá no Fórum do Mundo no tópico questões podem colocar lá e as perguntas como o Maico está colocando aqui eu vou responder no início da próxima aula valeu meus queridos estimados você viu que hoje eu me comportei fiquei sentadinho aqui dei uma aula mais calma por causa da voz que ainda não está totalmente restabelecida não queria me desgastar amanhã de manhã do aula de economia clássica lá no curso de direito aqui da Universidade Federal mantenham-se ativos e quero agradecer a todos aqueles que têm postado os PDF dos livros em geral quando eu cito aqui um livro a estante virtual ganha dinheiro lá porque vende vende tudo tudo que tem mas tem o PDF leiam eu vejo que meus alunos agora tanto na economia quanto no curso de direito eles estão cada vez mais lendo no tablet a leitura eletrônica eu estou fora dessa não vai dar eu utilizo como diz a minha filha Júlia eu sou blogueirinho mas a leitura tem que ter o livro tem que ter o livro e tem que ter a biblioteca tem que ter a briga de vocês do centro acadêmico dos estudantes pela biblioteca tem que ter o sindicato brigando pela biblioteca tem que ter o partido político que se tivesse dois neurônios de compromisso com o povo estavam fazendo escolas de formação política não como deve ser um deputado um vereador e as pequenas causas não política tem a pretensão da grande história as interpretações globalizantes não as pequenas que estão aí ocupando e distraindo a atenção de você da juventude dos trabalhadores então meus caros vejo vocês aqui um mês faço ah outra coisa façam as críticas e as considerações sobre essa aula lá no 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 mudo no tópico questões aceito sugestões aceito críticas e também no grupo do telegram mas como eu estou seguindo a orientação do Michael aqui eu sou um sujeito disciplinado mas no grupo do do fórum né no fórum lá da plataforma mudo que aí todos podem participar críticas sugestões sugestões sobre essa aula autores que eu não tratei perspectivas que eu não indiquei temas que foram tratados eventualmente muito rapidamente o que deveria dar mais atenção a crítica é muito bem-vinda porque é uma crítica ao que eu fiz aqui mas é uma crítica que nós vamos acumulando junto juntos valeu grande abraço beijos e abraço até breve até breve